É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão DJ Kiko Beach Só Mandelão Na primeira vez que nós dois foi se encontrar Pra se conhecer ela só queria ficar Conversou comigo que hoje não vai rolar Precisa ir embora, com papai não brigar Mas essa hora ela não vai voltar Mas essa hora ela não vai voltar Pode mandar mensagem, pode ligar Pode mandar mensagem, pode ligar Que eu tô botando a sua filha pra mamar Que eu tô botando a sua filha pra sentar Pode mandar mensagem, pode ligar Pode mandar mensagem, pode ligar Que eu tô botando a sua filha pra mamar Que eu tô botando a sua filha pra sentar DJ Kiko Beach Sama Mandelão Que eu tô botando a sua filha pra ser Que eu tô botando a sua filha pra ser Que eu tô botando a sua filha pra ser Que eu tô botando a sua filha pra ser